E aí, então, já que a gente está falando de estudar, como é que se deve estudar? Através de repetições? Como é que você poderia dizer para o pessoal não cair nas armadilhas? Faz mais ou menos assim e estudar é isso? Rapaz, essa pergunta é de um milhão de dólares. Eu não tenho resposta para isso. Aquela coisa de estudar devagar, fazer repetição, essas coisas que fazem diferente. Mas, veja, você tem contextos diferentes, você tem abordagens diferentes, e o que funciona para mim não necessariamente funciona para todo mundo. Essa é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos. Agora, o que eu acho importante, mais do que como estudar, é por que estudar. Então, se você for repetir alguma coisa, na sua cabeça tem que entender o porquê daquilo. Qual que eu estou buscando? O que é o objetivo que eu estou buscando? Então, assim, tem uma percepção de ouvir o que você está fazendo, bem, que nem sempre é tão claro. Entender quando errou, entender por que errou. Qual foi o erro no meio daquelas notas? Qual nota eu errei? Qual o som que ficou esquisito? Por que eu fiz essa nota errada? E como que eu vou corrigir? E aí, você repetir visando aquilo. Agora, estudar devagar é fundamental. Nunca pego alguma coisa... Ainda, mesmo sendo uma peça que eu toquei mil vezes, eu vou estudar devagar. E por quê? Tem porquê para você explicar? Porque eu preciso pensar em muita coisa. No devagar, eu não consigo rápido. O corpo não consegue... Não é impossível. Às vezes você pode ter entendido, né? Sim, mas o seu corpo ainda não tem a habilidade. Então, assim, eu tenho que prestar atenção na afinação, tenho que prestar atenção na sonoridade, na troca de arco, na troca de corda, no tipo de vibrato, na conexão de uma nota para outra, na dinâmica, na mudança de posição. Eu penso em tudo isso. Só que aí tem um negócio. Não sei se você enfrenta isso com os seus alunos. Eu, com os meus, é sempre. Eu falo assim, estuda devagar. Aí, o que o aluno faz? Ele pega de manhã a peça, aí toca duas vezes lento, aí duas vezes no andamento já... E o dia inteiro? Duas horas depois, ele está rápido. E, para mim, isso não funciona. O devagar tem que ser por muito tempo, por vários dias. E a chave para ir mais rápido é quando eu consegui passar algumas vezes a peça inteira perfeita naquele andamento. Como se eu fosse tocar, dar um recital, falar com a orquestra aquilo ali amanhã, naquele andamento. Está tudo ali, tudo o que eu pensei está ali, está tudo funcionando, agora é a hora de ir um pouco mais rápido. Porque o processo de acelerar é fácil. Depois você alinhou, você já sabe aqui a estrada, aí você pisa um acelerador ali. Mas você vai fazer um... É aquele trabalho preparatório. Você vai subir um prédio, uma casa, você tem um andame, você põe a fundação, você põe os andames. Aquele começo parece que não sai do lugar a obra. Mas o negócio, você tem a estrutura, aí está boa, vai rapidinho. Normalmente. Por exemplo, agora, deixa eu perguntar para você que você estava dando aula para o Guilherme antes, né? O terceiro movimento, você achou que ele melhorou? Como que ele fez? Ah, melhorou bastante. Eu pedi para ele fazer mais devagar. É. E ele não estava fazendo. Eu deixei ele sozinho e ele fazia desse jeito que você falou, que a gente já sabe. É. A primeira página ele fazia em 60, e o resto não. Daí eu comecei a pegar e ficar do lado dele. Falei, cara, três vezes cada página em 60. Vai, vai. Vai de novo. E ele começou a ver. Não, melhorou bastante. Aí ele falou, nossa, papai, olha agora, eu estou acertando isso daqui, essa mudança, essa parte. E é isso, cara. Já te falei, é devagar. É.